Olá galera que acompanha o canal musical Sharon XP Estou aqui mais uma vez trazendo para vocês mais um quadro do nosso canal Dessa vez eu vou estar mostrando para vocês alguns cover, alguns vídeos cover que criamos no programa Smoothie Pessoal, quem tiver a oportunidade de conhecer esse programa, ele é maravilhoso É um aplicativo criado para celular Android e iOS É desenvolvido em São Francisco no ano de 2008 Pessoal, esse programa é maravilhoso Ele permite que você entre contatos com pessoas de outros lugares do mundo Onde você pode cantar em dupla com elas Ou fazer o seu próprio som solo através do aplicativo Você tem a opção de gravar a opção em vídeo, que é o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês E também a opção de gravar em áudio Isso Então eu espero que vocês gostem, que vocês curtam E que vocês compartilhem com os amigos de vocês também Inclusive, na descrição aqui embaixo eu estou deixando o link do site Vocês podem, através da Play Store, baixar esse aplicativo no celular de vocês E é fácil, fácil vocês se cadastrarem lá e começarem a utilizar Espero que vocês gostem E é isso aí, pessoal Você conheço Eu tenho um coração Muitado de esperança e de razão Eu tenho um coração Que madruga onde quiera Ai, 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 ai Eu tenho um coração Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre coração que não atrapa a sua cordura Quisiera ser um peço para tocar minha nariz em tua peça E fazer burbujas de amor por onde quiser Pasar a noite em vela mojada em ti Que é para adornar de cayenas tu cintura E fazer silvestres de amor bajo a luna E se arrastrar essa loucura mojada em ti Canta coração com o anca imprescindible de ilusão Canta coração com o anca imprescindible de ilusão E este coração se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre coração que não atrapa a sua cordura Quisiera ser um peço para tocar minha nariz em tua peça E fazer burbujas de amor por onde quiser Pasar a noite em vela mojada em ti Um peço para bordar de cayenas tu cintura E fazer silvestres de amor por onde quiser E fazer silvestres de amor bajo a luna Cara a cara, beso a beso e vivir Por sempre morar em ti Quisiera ser um peço para tocar minha nariz em tua peça E fazer burbujas de amor por onde quiser Pasar a noite em vela mojada em ti Um peço para bordar de cayenas tu cintura E fazer silvestres de amor bajo a luna Um peço para bordar de cayenas tu cintura Mojada em ti Para tocar minha nariz em tua peça E fazer silvestres de amor por onde quiser E fazer silvestres de amor por onde quiser Oh, 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 oh Pasar a noite em vela Um peço para bordar de cayenas tu cintura E fazer silvestres de amor bajo a luna Um peço para bordar de cayenas tu cintura Amém